Quando o beta do CS2 foi lançado, cerca de dois meses e meio, logo no dia seguinte, eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre as skins do CSGO que estavam melhores no CS2. Mas nesse mesmo vídeo, eu falei também das skins que tiveram um efeito contrário no novo CS, ficando piores do que eram no CSGO. Entre essas skins, as Gold Gems, que estavam opacas, sem brilho e com o famoso efeito dourado existente do CSGO, praticamente nulo no CS2. Mas na última atualização, um grande update na Valve na Skins Aquecimento de Aço mudou essa história. O mais engraçado é que isso não saiu nas notas de atualização no site oficial do CS2. Foi praticamente uma atualização secreta, mas que mudará para sempre o rumo das skins Skins e Hardware. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais contraposite de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto! Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo, que eu tenho a solução para você. FPS Go é o aplicativo que leva o seu CSGO ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, FaceIt e, claro, não dá vac. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2 o FPS Go será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPS Go.app, link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Pachovum337, mundo das skins do CS2, não mais CSGO. CSGO já era. Desde o lançamento do beta do CS2, as skins de aquecimento de aço tem sido um problema para a Valve. De início, elas estavam normais, sem nenhuma novidade. Eu, particularmente, até então, achava que elas estavam perfeitas. Exceto as Gold Genes. E eu postei um vídeo aqui no canal logo no dia seguinte que o CS2 foi lançado. Falando exatamente isso. Que as Gold Genes estavam feias. Literalmente feias, não estavam legais. Bem, pra começar, que as Blue Genes estão sensacionais. O azul, de todo aquecimento de aço, por conta da nova iluminação do jogo, está muito mais legal. Porém, vendo a live do Gal, em certo momento, quando ele decidiu ali puxar uma KK87 Gold Gen, eu senti que essa skin perdeu com a sorte 2. É, não tá tão Gold, mas tá bonita, né? Isso acontecia, rapaziada, porque a skin Gold Gen nada mais é do que uma skin aquecimento de aço com pouco ou sem nenhum azul. E aí, nesse caso, as cores que restam da skin e que predominam a arma é o dourado junto com o cinza do metal. No CSGO, a luz fazia com que esse dourado predominasse, como se ele refletisse no resto da skin e a skin parecesse de ouro. E no CS2, isso não estava acontecendo. Não é à toa que em poucos dias a Valve tentou resolver isso, mas ela acabou piorando a situação, deixando as skins aquecimento de aço completamente escuras, incluindo as Blue Genes. Eu, que tenho uma KK87 Blue Gen com o melhor pattern, fiquei desesperado, porque... Mano, era uma K azul, linda no CSGO e ficou ridícula no CS2, cara. Não tem como. A comunidade reclamou, a Valve tentou corrigir ali, então as skins aquecimento de aço voltaram a ficar um pouquinho mais azuis. Mas ainda estava ruim, cara, ainda estava ridículo. Mas foi só agora, nessa última atualização do CS2 que trouxe a M-Rage para o lugar da Dusty, enfim. Foi nessa atualização que a Valve não só resolveu o problema da skin aquecimento de aço, como também deu um baita upgrade na skin. Isso porque a Valve pegou a textura oficial de todas as skins aquecimento de aço e aumentou o brilho. Ela passou disso para isso. Dentro do jogo, essa diferença ficou rítida. O azul de uma skin aquecimento de aço, seja uma FA, uma K, uma 5-7 ou uma Mac 10, está muito mais brilhante. As Blue Genes já não estão iguais a como eram no CSGO. Estão melhores. Mas o maior upgrade foi nas Gold Genes, o problema foi resolvido e as facas Gold Genes... Gente, as facas Gold Genes agora, definitivamente, são facas de ouro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.